Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais essa top sacada dos negócios digitais. Hoje vou pedir uma permissão para você. Normalmente nessa série agora eu estaria compartilhando conhecimento de um capítulo extra dessa edição limitada do livro Negócios Digitais. No entanto, há momentos atrás eu estava gravando um vídeo para convidar as pessoas da minha lista de e-mails para um treinamento presencial. E aí me veio a sacada de compartilhar essa sacada com você. Nós trabalhamos no mundo dos negócios digitais. Eu sou um grande incentivador dos negócios digitais. No entanto, muitas vezes as pessoas podem imaginar que negócios digitais acabam distanciando as pessoas. E tenha certeza absoluta que eu jamais vou defender isso. O que eu defendo, na verdade, é os negócios digitais para aproximar as pessoas. A filosofia dos negócios digitais é transformar vidas. E transformar vidas. As vidas estão no mundo físico. E a sacada para você é o que é o seguinte. Se chama evento ao vivo ou treinamento presencial. Essa sacada você vai usar de duas formas. Uma é, quando você tiver um negócio digital, seja ele 100% digital ou seja ele misto, o que você deve fazer para aumentar a sua percepção de valor, para que as pessoas percebam em você como maior autoridade, para que as pessoas se conectem mais com vocês, acompanhem ainda mais de perto você, o que você deve fazer é fomentar eventos ao vivo. Ou organizar um evento ao vivo com aquela plateia enorme, com grandes palestrantes e tudo mais, com aquela experiência incrível. Ou mesmo treinamentos presenciais, que é exatamente o tema do que eu estava gravando antes, que é o treinamento menor, que é uma aula, arregaça as mangas, faz na prática e tudo mais, o que eu ensino pela internet, também tem o ensinamento através de treinamento presencial. Essa é uma forma de você abordar eventos ao vivo e treinamentos presenciais. E a segunda forma é do que você fomentar, do que você organizar, é você participar desses eventos. Alguns eventos já são gigantescos e extraordinários aqui no Brasil. Por exemplo, entre eles, o evento ao vivo do Fórmula de Lançamento, o evento também FIRE, que é o evento organizado pelo Hotmart, que esse livro foi entregue como presente, essa edição limitada foi entregue como presente nesse evento ao vivo. Esses são alguns exemplos. E claro, se um dia você quiser também fazer um treinamento presencial comigo, está mais do que convidado. Aliás, para você ver exatamente o que eu estava gravando, acesse o link junto a esse vídeo. E lá, de repente, até interessa para você, por que não? Aliás, não é só para a minha lista de e-mails, de repente você que me acompanha aqui no YouTube, também quer fazer esse treinamento presencial. Então acesse essa página junto ao vídeo, e você vai saber exatamente do que se trata. É claro que isso tem uma data para acontecer. E no YouTube, este vídeo que você está vendo agora, de repente você está vendo daqui a algum tempo, quando o treinamento presencial já aconteceu. Então eu vou procurar manter a página que eu estou indicando para você, junto a esse vídeo, e para que você, de repente, se inscreva para uma eventual próxima turma, para que você se mantenha informado quando vai ter um próximo treinamento presencial da minha parte. Ok? Falei bastante. Recapitulando, então, sacada é Fomente eventos ao vivo e treinamento presencial, para que você possa ter o tete a tete, olho no olho, apertar a mão das pessoas que acompanham você. Tenho certeza que as pessoas vão se sentir impactadas por você, e você vai ter uma grande gratidão, pois vai perceber o tamanho do seu impacto ao apertar a mão das pessoas, olhar olho no olho, o resultado do que você gera para as pessoas. Legal? E também, não deixem de participar dos eventos ao vivo e também dos treinamentos presenciais. Essa foi a Top Sacada de hoje, então, se você gostou, curta, compartilhe, para que você veja os meus treinamentos presenciais, ou pelo menos o próximo, clique no link junto a esse vídeo, e para saber mais sobre negócios digitais, você pode clicar no outro link que eu vou deixar junto ao vídeo. Eu te espero, então, na Top Sacada de amanhã, onde eu continuo compartilhando o conhecimento do João Pedro Rezende, fundador da Hotmart, no capítulo especial dele aqui no livro Negócio Digitais. Um grande abraço e até lá!